O governo avalia oito meses do Instituto Hospital de Base e, apesar das reclamações, diz que o modelo é positivo. Sem atingir meta, a campanha de vacinação contra polio e sarampo é prorrogada. Descaso, incêndio, destrói o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que abrigava mais de 20 milhões de itens históricos. E ainda, você vai acompanhar uma reportagem especial que mostra como as facções criminosas agem para tentar se infiltrar na capital do país. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Bancidade, primeira edição. O governo do Distrito Federal avalia estender o modelo Instituto Hospital de Base para outras unidades da capital. O GDF ainda divulgou o primeiro relatório de atendimento dos oito primeiros meses da atual gestão. Segundo o governo, o balanço foi positivo, mas entre os pacientes, as opiniões se dividem. Um atendimento que tem sido avaliado cada vez mais como satisfatório pelos usuários de acordo com o governo. As metas têm sido alcançadas e a tendência é que se consolide e se estabilize essa qualidade que se atingiu nesses primeiros oito meses de funcionamento. Na avaliação do GDF, o Instituto Hospital de Base só tem crescido junto à população. A nossa equipe de reportagem passou amanhã no ambulatório da unidade. E aqui, por exemplo, a opinião se divide. O difícil é entrar. Depois que você entrou, você tem o atendimento adequado. Se você tivesse que avaliar o atendimento do hospital de base, qual seria? No momento, eu não estou gostando não. Muito demorado. Até para marcar a consulta, também demorado. Esperei quase um ano. Mas de acordo com o balanço apresentado pela diretoria do hospital, leitos de internação têm sido abertos. E a fila do tratamento de oncologia está zerada. E se de um lado está zerado, o hospital ainda luta para reduzir a espera na emergência. Com capacidade para atender 83 pessoas, hoje recebe 119. Tem dois aspectos que são muito importantes. Um deles, do lado cirúrgico, é a própria realização da cirurgia. O segundo, nas internações clínicas, foi a abertura dos leitos, 107 leitos que estavam fechados. Então, são atividades internas de gestão que promovem um giro mais rápido daqueles pacientes, de modo a diminuir o quantitativo e estarmos prontos para receber outros pacientes. A mudança no modelo de gestão do hospital de base foi em janeiro. Desde o início do ano, o local para ser administrado por um instituto sem fins lucrativos, independente da Secretaria de Saúde. A gente conversa sobre este assunto com o Cláudio Humberto, que está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Depois de oito meses, qual é a avaliação que você dá para fazer do Instituto Hospital de Base? Olha, ainda é muito pouco tempo para se verificar. Agora, assim, como estava é que não dava para ficar. É melhor com a criação do Instituto Hospital de Base do que continuar a situação como estava antes. Somente quem perdeu com isso foram os sindicalistas. Eles perderam o poder. O Instituto Hospital de Base saiu, os funcionários saíram ali da área de influência de meia dúzia de pelegos sindicais. Eles é que reclamam. Você vê que a reclamação é mais de sindicalistas do que de qualquer outro segmento da sociedade. O fato é que Brasília tem uma experiência vitoriosa de gestão privada no setor público, que é o Hospital Sara. O Hospital Sara é referência de boa gestão em todo o mundo e não apenas no Brasil. Precisávamos mesmo ter a experiência aqui de implantar no Hospital de Base, em todos os demais hospitais que também precisam desse tipo de gestão, aquele exemplo do Hospital Sara. Portanto, é muito, ainda está no começo, está no início, mas é muito melhor do que a situação anterior, não apenas da carência absoluta de tudo, mas também de muita irresponsabilidade gerencial. A gente tinha um hospital de base onde havia médicos de UTI fingindo que trabalhavam, pessoas que fraudavam o livro de ponto, gente que fraudava o livro de ponto, portanto, eles assinavam o ponto sem trabalhar e ainda inventavam que trabalharam hora extra para faturar mais um trocado. Esse tipo de coisa numa gestão privada não existe. E a Polícia Civil indiciou por homicídio duplamente qualificado quatro homens que teriam participado do linchamento de um adolescente em frente a uma festa do Parque da Cidade em maio deste ano. Vitor Martins Melo tinha 16 anos e, segundo a polícia, foi confundido com outro rapaz que teria furtado o celular de uma menina. Por conta disso, ele apanhou até morrer. Socorristas do SAMU tentaram reanimar o rapaz, mas não adiantou. Os menores que também participaram do linchamento continuam sendo investigados pela Delegacia da Criança e do Adolescente. E você acompanha mais informações sobre o caso no Banho de Cidade, segunda edição, que começa às 10h para 7h da noite. Uma explosão no setor de Autarquia Sul, um funcionário terceirizado da SEB, ficou com 60% do corpo queimado no sábado. Nessas imagens é possível ver a fumaça saindo da subestação da SEB, que fica no setor de Autarquia Sul. 20 militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. Elias Moreira, de 44 anos, estava no local no momento da explosão. O homem, que trabalha em uma empresa que presta serviços para a companhia, sofreu queimaduras em 60% do corpo. Essa pessoa foi transportada ao hospital. Os bombeiros fizeram a prevenção no local e nós acionamos o órgão competente, que é a SEB, para nos apoiar, inclusive para poder desenergizar o local, para que a gente pudesse atuar definitivamente, verificar as situações, se há agravamento ou não do fato encontrado. Elias Moreira foi levado para o Hospital Regional da Asa Norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava consciente. O combate ao incêndio no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, foi interrompido por cerca de meia hora pela falta de água nos hidrantes próximos ao local. O incêndio só foi controlado esta madrugada. E pela manhã, os bombeiros trabalhavam no rescaldo das chamas. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. O que a gente pode falar aí dessa tragédia? Rodrigo, que tristeza, né? Realmente é muito triste. Olha, especialistas dizem que foi uma tragédia anunciada, que o museu já estava pedindo socorro há muito tempo e nada foi feito. Muito boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, é parte da nossa história, parte da nossa memória, que a gente vê aí junto com essas chamas. Esse museu tinha 200 anos, abrigava cerca de 20 milhões de itens raros, importantes, não só para o Brasil, não só para a memória do Brasil, mas para o mundo inteiro. Tanto que repercutiu realmente no mundo inteiro. Todo mundo lamentando essa tragédia, que como a gente disse, de acordo com os especialistas, foi uma tragédia anunciada. Então, o fogo começou por volta de sete e meia da noite. Por sorte, não tinha ninguém, já tinha fechado para visitação. Então, os quatro pessoas responsáveis, vigilantes que ficavam ali, conseguiram sair a tempo. Nós temos aí imagens desse fogo. Olha que cena lamentável, triste. O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do país. Abrigava, por exemplo, o crânio de Lusia, o fóssil mais antigo das Américas. Tinha a reconstrução de um fóssil de um dinossauro de 13 metros, que foi descoberto em Minas Gerais e viveu 80 milhões de anos. A primeira coleção de múmias egípcias da América Latina. Então, realmente, não tem como medir esse valor histórico, cultural. Foram os integrantes da Família Real que começaram essas coleções, que deram origem a esse maior museu de história natural do Brasil. Agora, verificar o que causou esse incêndio. A gente sabe que o prédio era de madeira, o acervo tinha muito material inflamável, se espalhou rapidamente. Então, a polícia realmente vai investigar o que aconteceu, né? Por que chegou a esse ponto? O museu foi residência, inclusive, da Família Real, sede da primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Mas, como a gente disse aqui, vinha pedindo para ser restaurado há muito tempo. Foram vários governos, na verdade, né? Foi um descaso de anos. A instituição vinha sofrendo com a falta de recursos, sinais de má conservação. Deveria receber um repasse anual de 550 mil reais. Imagine você, 550 mil reais não é nada, né? Mas nem esse repasse estava recebendo. O fato é que os ministros da Educação, da Cultura, vão para lá à tarde, no Rio de Janeiro, para acompanhar de perto. O ministro da Educação disse, por exemplo, que não medirá esforços para recuperar. Mas a pergunta é, recuperar o quê? O que vai ser possível ser recuperado? O presidente Michel Temer também emitiu uma nota de pesar, dizendo que foi um dia triste. Enfim, agora todo mundo lamenta, né? O que vai ser feito agora para frente? Vamos ver o que vai poder ser feito diante dessa tragédia, Rodrigo. Valeu, Renata. Com o resumo importante, Cláudio e Humberto, como chegamos a esse ponto? Pois é, isso é uma demonstração, uma prova, né? De que o Brasil, de fato, deu as costas à civilidade, à civilização. Nós vivemos num país em que os governantes não estão nem aí para os nossos espaços culturais e muito menos para a nossa memória. É um país que não tem compromisso, que não zela pelo passado e, portanto, não tem compromisso com o próprio futuro. É um país que tolera os balões, que acha bonitinho, que curte os balões, que é uma das causas prováveis do incêndio. É um país onde a administração de um museu com essa importância, que existe há mais de 200 anos, cada centavo, cada real que ia para o museu, a maior parte dele acabava no bolso de pessoas. O dinheiro não era usado, o dinheiro era muito pouco, porque o governo, de fato, não liberava recursos suficientes, mas o que liberava acabava transformado em benefício para funcionário, para algum tipo de salário indireto. Não ia para a instituição, para proteger o acervo. A gente vive num país em que, no caso do museu, no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, uma beleza de museu, eu estive lá, eu tinha 15 anos de idade, minha primeira viagem ao Rio de Janeiro com meu pai, ele fez questão de me levar lá, passamos o dia visitando aquele acervo, uma coisa fabulosa. Mas nós hoje vemos um museu administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é autônoma, que pode buscar recursos, mas, no entanto, o reitor da Universidade do Rio de Janeiro, aliás, toda a administração superior da UFRJ, é tomada por militantes partidários, de partidos de esquerda, ou seja lá qual for a orientação, as pessoas que lá estão, não estão no cargo por mérito, estão lá no cargo por articulação política. A Universidade do Rio de Janeiro virou um amontoado de partidos políticos tomando conta ou administrando os diversos segmentos. A administração superior da UFRJ, nem a direção do museu, nem sequer constituiu um grupo de brigadistas para prevenir contra o incêndio ou para combater o fogo e impedir a sua propagação. E o que a gente viu foi isso. É a nossa história virando cinzas. E a seguir uma reportagem especial que mostra as facções tentando entrar aqui na capital federal, as facções criminosas. Logo depois do intervalo, aqui no Banho de Cidade.